Bate xalão para todos, feliz de estar aqui, eu preciso deixar vocês informados, semana passada eu não pude estar presente, na próxima também não poderia estar em virtude de um compromisso com o meu trabalho, tem uma reunião que se inicia sexta-feira e só termina na segunda, então na próxima semana não estarei aqui, mas eu sei que os irmãos tem todo o zelo de estar aqui, participando das atividades e meu coração, por mais que a gente esteja longe, meu coração está aqui, porque não tem lugar melhor para estar do aqui na casa do senhor irmãos, não tem, para mim por mais que é cansativo despender sempre da serra para cá, estar na casa do senhor e isso dá a sua palavra, é um privilégio, é um privilégio, eu tenho a alegria de estar aqui com vocês, primeiro pelo privilégio de servir a Deus e alegria de tê-lo como meu criador e segundo por estar com vocês, eu acho que estar com os irmãos é muito bom, é assim que a gente cresce e evolui espiritualmente, bom pastor Claudio, bom ver vocês, nossos visitantes aí, que o eterno possa sempre nos abençoar, que vocês se sintam em casa, abençoados e abraçados por Hashem, eu preciso só dar alguns recados para vocês bem rápido, no dia 22 nós estaremos celebrando a festa de Hanukkah no domingo, no domingo tá, o primeiro dia da festa vai cair nessa data, então nós vamos celebrar aqui as 18 horas de domingo, tá, dia 22, então se programa aí, insira na sua agenda para que você esteja aqui presente e no dia 21, que vai ser no Shabat, nós não teremos serviço da noite, nós não temos aqui o serviço 10 horas da manhã e das 18, então no dia 21 teremos somente o serviço da manhã, o serviço da Torá das 10 horas e teremos no domingo, no dia 22, às 18 horas, tá, eu faço isso em respeito aos músicos, em respeito a vocês, também pelo trajeto, não é fácil, as pessoas saem de Cariacica, outros de Vila Velha, irmãos de Terra Vermelha, irmãos de longe de Cariacica, Jacaraíbe, então eu sei que para as atividades da congregação não é fácil estar aqui em todo momento, então nós teremos o serviço no dia 21 pela manhã e teremos a noite no domingo, tá bom? Mais algum recado para ser dado? Não? Irmãos, ontem eu mandei uma mensagem no grupo da congregação, nós temos um grupo de WhatsApp e estava falando sobre a alegria do Shabat, né? Às vezes eu olho para o semblante aqui de alguns irmãos e vejo uma carinha tão cansada, tão abatida e eu sinto que às vezes os irmãos têm um conceito de alegria um pouco distorcido, porque as pessoas imaginam que a alegria, ela vem pelo aquilo que você enfrenta no seu cotidiano, por você ter passado uma semana boa, aí sim, o semblante é totalmente extrovertido, totalmente alegre, totalmente aberto e quando a gente está abatido, é porque alguma coisa na semana fugiu do nosso parâmetro, do que é aquilo que eu gostaria de obter. Irmãos, a alegria espiritualmente falando, a paz espiritualmente falando, não estão condicionado, não está condicionado a esses aspectos da vida, não pode estar, porque senão os nossos olhos estarão olhando de forma errada, e quando Yeshua diz que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, e se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será e sofrerá, ele está dizendo nesses aspectos. Então, a minha alegria e a sua alegria não pode estar condicionado àquilo que nós enfrentamos ou vivenciamos no nosso dia a dia. A gente precisa entender isso. A palavra diz diversas vezes, a alegria do Senhor, a nossa força é. Celebrai com júbilos ao Senhor e servi a Ele com alegria. Um dos princípios que o Eterno diz lá nas bênçãos e nas maldições, no capítulo 28 de Devarim, ele diz, servia o Senhor com alegria. E quando ele vai falar nas maldições, lá no capítulo 28, próximo ao versículo 30 ou 40, ele fala assim, porque não me servistes com alegria. Servir com alegria é saber que Deus está contigo, mesmo que minha mãe, mesmo que meu pai me abandone. O salmista, se eu não me engano, é o salmo de Davi, ele diz, eu terei a minha confiança, a minha esperança está no Senhor. A gente precisa aprender a ter essa característica. Olha a sua alegria baseada no Eterno. Ele é a nossa alegria. Ele enviou o nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, o nosso Messias, como salvador em nossas vidas. E Deus nos ama de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que alegria maior do que é esse de ter um Messias, que foi derramado e o seu sangue veste no altar por mim e por você. Que alegria maior, irmãos, é saber que todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos, nós temos a plena certeza que são as misericórdias do Senhor que estão sendo renovadas sobre nós. Que alegria de saber que Deus tem nos dado o ar que respiramos. Que alegria de saber que quando você acorda pela manhã, olha para o seu lado e vê a esposa maravilhosa, e o esposo maravilhoso que Deus te deu. Os filhos lindos que Deus tem concedido a cada um de vocês, a cada um de nós. O privilégio de ter o alimento de cada dia, mesmo que talvez o seu alimento não seja tão sofisticado quanto é de outro, mas quantas pessoas têm um alimento mais sofisticado da face da terra e estão enclausurados nos seus sofrimentos e nas suas tristezas. Nós precisamos aprender a olhar, e eu falo que aqui essa casa tem uma responsabilidade com a restauração, o chamado da restauração da igreja, mas acima de tudo com restauração de vidas, irmãos. Eu falo que é muito fácil você ser pregador de igrejas na qual você não está pastoreando, né? É muito fácil, você vem aqui e fala uma... Mas cuidar de vida não é fácil. Cuidar de vida não é fácil. Uma vez eu vi um vídeo lá falando assim, o melhor pastor é o teu, e é de fato, que é o pastor que está do teu lado, sofrendo as angústias, sofrendo as tribulações, que quando você está precisando de uma oração, de um conselho, você busca ele, o melhor pastor é o seu, não é o Francisco que vai lá na igreja de A ou B, de forma que eu não conheço as dificuldades e os problemas das pessoas, e vou lá e ensina, e fala, nossa, que maravilhoso ensino. E o pastor poderia ser assim, o seu pastor, ele está do teu lado, lá te ajudando e te apoiando, e nós precisamos aprender a olhar isso, nós precisamos avalorizar aquilo que Deus nos deu. Pare de olhar, irmãos, os problemas, e olha, você acha que minha semana não foi cheia de tribulação? Foi uma das mais, mas eu confio no Senhor, eu sei que Ele é a minha esperança, Ele é a minha alegria, e eu sei que tudo tem um objetivo. Leman, nós vamos entender essa conjunção logo depois. Leman, afim de, para que, tem um objetivo por trás, nós vamos entrar aqui nessa paraxaba. Então eu queria te incentivar, seja alegre, abra um sorriso no teu rosto. Quando Yeshua disse que nós precisamos ser igual a essas crianças, as crianças não importa onde elas moram, o que elas têm, qual é a quantidade de comida que elas comem, qual é o tipo de alimento, elas estão felizes, porque ela tem a essência do Criador no seu interior, irmãos. e falta-nos, 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 falta-nos gratidão a Hashem. Deus não é um Deus que nos ama, baseado naquilo que nós damos a Ele, mas uma coisa só que Ele pede de ti, que você dê o teu coração e o meu coração grato a Ele, por tudo que Ele tem nos feito. O amor dEle não está condicionado à nossa fidelidade, não está condicionado à nossa fidelidade, mas Ele espera que nós tenhamos um coração grato e feliz diante dEle. E eu desejo muito que cada um de nós alcancemos essa estatura. Que o Eterno possa nos abençoar nessa manhã de Shabbat, que você possa abrir o seu coração, sua mente para ouvir a palavra do Senhor, eu, todos nós, e que nós sejamos sempre felizes na presença dEle, e que a sua palavra faça sempre morada em nossas vidas. Nós estamos no livro de Bereshit, nós estamos na sétima porção, eu não sou muito apegado à numerologia não, mas eu atentei, o Alfredo veio falando isso comigo aqui pela manhã. Francisco, nós estamos no dia 7, no Shabbat, na sétima porção. No dia 7, na sétima porção, no Shabbat. Então, é, espero que você tenha um Shabbat perfeito, um Shabbat pleno, um Shabbat feliz, um Shabbat abençoado, que você se sinta totalmente satisfeito por ter o teu Criador aí na tua vida, que você abra o teu coração e fala, bendito sejas tu, Eterno, meu Elohim. O judeu, toda manhã, quando levanta, ele abre os seus olhos e diz, Senhor, obrigado por o Senhor devolver a minha alma, obrigado pela tua misericórdia, pois grande a minha fé em ti, grande a minha fé em ti, e nós estamos no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, é o primeiro livro do Pentateuco, né, a gente tem Bereshit, Gênesis, Gênesis, temos o livro de Shemot, Êxodo, temos o livro de Levítico, Vaicrá, Bamidibá, Números e Devarim, Deuteronômio, nós estamos no primeiro livro da Torá, nessa sétima porção, e você vai ver que, o livro de Bereshit, ele começa falando sobre a história da criação, logo depois entra na questão de Noa, né, ali com a questão do dilúvio, e depois com a oportunidade para uma nova geração, e logo depois ele entra na vida dos patriarcas, o livro de Bereshit, de Gênesis, ele vai tratar, em sua grande maioria, da história dos patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacob, eles são os únicos patriarcas, tá, os filhos de Jacob, pela compreensão judaica, não são patriarcas, os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacob, e você vai ver que, a Torá de forma cronológica, ela vai tratando daqueles, e ela vai dando ênfase, àqueles que vão dar continuidade ao chamado espiritual, primeiro, ela começa falando de quem? De Avraham, e logo depois de Avraham, vai para Isaac, ali tem o personagem de Ismael, mas Ismael é deixado de lado, e dá continuidade à personalidade de Isaac, à sua característica espiritual, logo depois também, da geração de Isaac, vem Isaú e vem Jacob, ela tira o personagem de Isaú, e entra aquele que vai dar continuidade à história espiritual, ao chamado espiritual, não só para a nação de Israel, para a humanidade, o chamado dos patriarcas, é para abençoar, e sim, levantar o povo judeu, mas acima de tudo, abençoar a humanidade, lembra, o propósito de Deus de levantar a Israel, não é a humanidade por amor a Israel, mas a Israel por amor a humanidade, é diferente, é diferente, e aí ele levanta Jacob, que dá continuidade a esse trabalho espiritual, e essa paraxá fala da vida e da história de Jacob, e logo depois vai para quem? Iosef, tem ali os filhos de Jacob, do patriarca Jacob, e tem o Rubem, que é o primogênito, só que a Torá dá ênfase à história de quem? De José, e José, ele, de todos os filhos de Jacob, eu posso ficar sem talite, irmãos, porque é difícil eu administrar a queda aqui do talite, mas eu estou com talite catã por baixo da, então eu não estou sem talite, tá? Quando você vai para a história de José, você vai ver que de todos os filhos de Jacob, José é aquele que mais se assemelha a ele, no questão de sonhos, das revelações, da característica, José foi um homem que viveu dentro da maior cultura do Egito, que tinha uma influência pagã muito forte, culturalmente falando, cientificamente falando, e José não deixou se assimilar dentro dessa cultura, embora ele teve alguma assimilação que era permitida, mas aquilo que influenciava a sua fé, ele não deixou aquilo penetrar dentro da sua vivência, dentro da sua realidade, e você vai ver que Jacob também teve essa característica, um homem sonhador, um homem que Deus foi agindo, um homem que vai para a terra de Padã Arã, para a terra de Arã, e lá ele visualiza e vivencia com seu tio Labão, que era um homem ganancioso e corrupto, juntamente com seus filhos, algumas pinceladas são dadas pela Torá, que demonstram isso, e ele também não deixa se influenciar por essa característica ruim, é aquele tipo de homem e de mulher que se levantam para trazer luz, e não que, ou o contrário ocorra, que as trevas venham dissipar a luz que há na pessoa, e nós precisamos aprender com esses homens, a sermos luz diante dessa sociedade, tão em trevas e tão corrupta, de valores espirituais, e esse é o nosso papel, e você vai ver que os patriarcas, ele tem características distintas, por que que o nome da nação de Israel foi dado em cima do patriarca Jacó? Porque ele tinha uma característica fantástica, e você vai ver que Jacó, ele pôde juntar todos os seus filhos, dentro da sua fé, dentro da sua crença, dentro daquilo que ele acreditava, Abraão não teve esse privilégio, por mais que Abraão tinha a sua perfeição, como varão, como homem, ele não conseguiu conciliar todos os seus filhos dentro da sua fé, Ismael seguiu o seu caminho, apenas Isaac segue o caminho da fé dele, Isaac também não teve o mesmo privilégio, e olha que eles tiveram menos filhos que Jacó, Isaac não teve o mesmo privilégio, quando chegou Isaú, Jacó segue a sua regra de vida, a sua forma de vida, a sua condução de vida, Isaú segue aquilo que ele imagina ser o correto para ele, aquilo que ele desejava vivenciar, quando chega na história de Jacob, por mais que a gente veja as imperfeições de Judá, de Levi, de Rubem, que a gente veja as características negativas de algum dos seus filhos, todos abraçaram a fé dos seus pais, e cada um teve o mérito, de ser um cabeça, que de dar continuidade às tribos de Israel, Jacó teve esse privilégio, e ali Deus chama Jacob, que era aquele que se apega ao cancanhar, aquele que estava sempre por trás, a um príncipe vitorioso de Deus, mudança de nome fala de mudança de caráter, e vocês não pensam que Jacob não tinha algumas coisas negativas, tinha, e ele suplantou isso, ele vivenciou isso, ele venceu isso, e todos nós estamos aqui para isso irmãos, para vencer, então você vai ver, agora eu quero entrar aqui, por mais que eles tinham características distintas, eles tinham algumas características que os assemelhavam, características que eram essenciais, eles tinham características distintas, que são características, a Mirella é diferente da Marlene, que é diferente da Rita, eu sou diferente do Roberto, Roberto tem qualidades que eu não tenho, eu tenho qualidades que o Roberto não tem, mas tem algumas coisas que nós precisamos nos assemelhar, e os patriarcas tinham isso, cada um, eu imagino o Avraham um homem calmo, o Isaac um homem calmo, o Jacob um pouco mais, mas aprendeu a ser um homem equilibrado, um homem calmo, com toda característica maravilhosa, mas cada um com a sua característica, mas algo assemelhava esses patriarcas, algumas coisas, primeiro, o amor à terra, todos eles amaram a promessa que Deus fez à nação de Israel, e eles tinham amor por essa terra, Abraão, Isaac e Jacob, todos eles, sem exceção, segundo, todos eles, tinham como bússola da sua vida, bússola, aquilo que direciona a sua vida, a vontade de Hashem, todos eles, aquilo que determinava onde eles iriam, o que eles fariam, aonde eles estabeleceriam, era a vontade de Hashem, e você vai ver que em alguns aspectos, eles tentam andar de uma forma, talvez não conforme o eterno queria, mas o eterno sabendo do seu bom coração, e do seu bom desejo, impede, impede, mas sempre na direção de Abraão, de Isaac e Jacob, todos eles, ao direcionar a sua vida, eles olhavam primeiramente, a vontade de Hashem, e nós precisamos aprender isso, irmãos, definitivamente, precisamos aprender, a olhar a vontade de Hashem, em nossas vidas, e que ela seja a bússola, da nossa direção, eu ensinei para a congregação, e quero ensinar novamente, o conceito de nascer de novo, ele não era um conceito novo, que Yeshua estava trazendo, Yeshua estava trazendo, o seu verdadeiro conceito, ele era já um conceito judaico, presente naquela época, talvez não era conhecido de todos, nem por Nicodemos, que vivenciou, mas ele era um conceito, judaico conhecido, e o nascer de novo, tem dois aspectos, um que representa um ato, e outro que representa, um processo diário, diário, porque, vai comigo, só porque, eu preciso iniciar, porque você vai ver que, aquilo que direciona, se nós estamos aqui, aprendendo a paraxar, é que nós vamos olhar, a história de Jacob, e vamos falar assim, o que que a história de Jacob, serve para a minha vida? O que o Roberto, pode adequar a sua vida, na história de Jacob? Porque esses homens, eles não são grandes heróis, eles não são homens, que estão, além daquilo, que nós podemos alcançar, é lógico, que eu falo, que não é fácil, você atingir a estatura, de Abraão, de Isaac, de Jacob, é lógico, mas, não é algo inatingível, porque se não, a Torá, não colocaria aqui, o seu procedimento de vida, e o que eu acho, mais maravilhoso, é estudar a Torá, estudar a Brida Radachá, estudar os profetas, o novo testamento, o que é mais maravilhoso, que, nenhum aspecto negativo, do ser humano, é escondido, porque apresenta, porque é o que nós somos, a palavra de Deus, nada mais é, do que uma forma, um manual de vida, na qual eu e você, podemos observar, a todo momento, a gente precisa, sair, às vezes, do aspecto, que transcende o natural, que a gente, tem mania, de espiritualizar tudo, e é bom espiritualizar, desde que, seja com equilíbrio, desde que seja com a razão, né, eu posso espiritualizar as coisas, posso, mas não tire do seu racional, o que eu falo por isso, porque as pessoas, que tendem a espiritualizar as coisas, e ela quer desassociar deste mundo, a história desses, as histórias desses patriarcas, não foram assim, foram homens, que espiritualizaram as coisas, mas eles, vivenciaram isso, na sua prática, na sua realidade, na sua forma, de interagir com a esposa, na sua forma, de interagir com os filhos, na sua forma, de ir trabalhar, na sua forma, de exercer comércio, na sua forma, de ter amizade, entre as nações, entre os povos, em todos esses aspectos, esses homens, espiritualizaram as suas ações, mas na realidade, sem parar, sem falar com aquela história, Deus me falou assim, quando vem com essa história, que Deus me falou, Deus me revelou, falou para você, então segue o que Deus te falou, agora deixa eu aqui, tendo a referência da Torá, quando vem com essa história, que Deus me falou, não que eu te ouvi de isso, tá irmãos, eu acredito que Deus fala, com o ser humano, sim, quem sou eu para dizer, não, já tive experiências com isso, como que eu posso negligenciar, a experiência de você, mas aquilo que Deus fala contigo, que não tem parâmetro na Bíblia, fala com você, meu irmão, para mim, é só uma história a mais, que eu estou ouvindo, né, não que eu vou, mas eu falo que a gente precisa trazer para o natural, natural, às vezes trazer para o nosso âmbito, você não está abrindo mão, daquilo que Deus está realizando, e aqui, lá em João capítulo 3, eu ensinei isso, tem o que? tem uns seis meses, né, quem não ouviu, sobre esse nascer de novo, levanta a mão, quem não ouviu o conceito, pode levantar, poucos não viram, né, mas eu quero ensinar de novo, o que eu falo, irmãos, isso aqui, é o que nós, a gente, é o que a gente vivencia, todos os dias, todos os dias, João capítulo 3, diz assim, verso 1, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus, esse foi ter de noite com Yeshua, e ele diz, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for ter com ele, e Yeshua respondendo, e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, e aqui eu boto aspas, entre essa, nessa frase, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver, geralmente, quando Yeshua tem encontro com alguém, quando você estuda a Bílida Radachá, poucas vezes, você vai ver o autor do livro, escrever em que momento aquilo ocorreu, se foi na hora sexta, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, aqui, ele escreve, que o encontro foi à noite, olha o verso 2, esse foi ter de noite com Yeshua, para enfatizar algo, que era fundamental, para que o leitor, ao ler, pudesse entender, um pouco mais do contexto, você há de concordar comigo, que um encontro à noite, no período de Yeshua, não era um período comum, quem já teve o privilégio, em Jerusalém, você sabe que Jerusalém, é o que? Pedra pura, pedra pura, e não é nível, ela não é nivelada, as pedras, você já ouviu falar, as pedras de tropeço, é porque, dentro da rua de Jerusalém, existe uma pedra, com um nível, a outra está assim, e você vai andando, de repente, você tropeça, andar à noite, não era algo favorável, não era comum, você marcar um encontro à noite, não havia pavimentação, não havia, uma iluminação favorável, para que você pudesse encontrar, tinha um risco, você estava, no período de Roma, Roma dominando, ou seja, você poderia ser encontrado, por um soldado, que poderia te enxergar, de uma forma diferente, poderia fazer alguma maldade, contra você, fora o período de assalto, naquele período, o encontro à noite, não era nada favorável, Nicodemos foi ter de noite, porque ele não queria ser, visto, ele era um principal, um dos principais dos judeus, membro do San Andrinho, já ensinei isso aqui a vocês, um tribunal jurídico, onde havia 71 juízes, ele era um deles, ele reconhecia Yeshua, como Messias, que ele fala, Senhor, ninguém que faz, os milagres, que tu fazes, pode fazer, sem ter vindo de Deus, a mensagem, que você está pregoando, de ser uma chia, de ser aquele, que é a redenção, da humanidade, ela faz sentido, eu creio, por isso que eu estou aqui, mas eu vim de noite, Yeshua olha para ele, e fala, Nicodemos, se o homem, não nascer de novo, ele não pode ver, o reino de Deus, qual que é o conceito, se Nicodemos, estava crendo, na palavra de Yeshua, então o conceito, não é só esse, de sair de uma vida, de pecado, para uma vida nova, porque o conceito, que o cristianismo tem, não é um conceito errado, é certo, de que nós estamos saindo, de uma vida, uma mudança de vida, nascer de novo, um passado diferente, para um futuro novo, para um presente novo, vamos dizer assim, esse é um dos conceitos, de nascer de novo, só que ele é incompleto, porque nascer de novo, é um conceito de judaico, que eu quero te mostrar, até aí, eu acho que isso está comigo, em casa, depois eu tenho que, dar um jeito, que eu lembro, que eu esqueci, foi no meu bolso, e está lá em casa, mas está comigo, passa comigo, volta lá, Tiago, está ali, quando os rabinos, os rabinos, já tinham esse conceito, de nascer de novo, já de um versículo, da Torá, muito antes de Yeshua, revelar esse texto, possivelmente Yeshua, já conhecia esse conceito, olha que interessante, esse é o versículo, de Gênesis capítulo 12, verso 5, abra sua bíblia lá, só para que você lê, está ali embaixo, mas abra sua bíblia, Gênesis capítulo 12, verso 5, diz assim, Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Eló filho de seu irmão, e todos os bens, que havia adquirido, e os servos comprados em Arã, olha a minha tradução, comprados em Arã, como está na sua bíblia, tem alguém, sem ser de David Starr, que está diferente, comprados, algum coloca, adquiridos em Arã, né, hã, acresceram em Arã, também, pode falar, minha mãe, acresceram em Arã, dá uma impressão, que são pessoas, simplesmente, que estavam com Abraão, por uma questão, o que? Social, por uma questão, financeira, ah, eu vou me associar, a Abraão, porque é bom, ele, ele me dá trabalho, ele me dá comida, eu trabalho para ele, eu sou servo dele, ele sustenta, ele protege minha família, porque Abraão tinha posses, e também tinha uma estrutura, que desse proteção, a uma família, então, está bom, estar com Abraão, dá essa impressão, quando você lê, na sua tradução, mas, olha em hebraico, lá está escrito, e todos os bens, que ele acumulou, então, ele pega a sua mulher, ele pega o seu sobrinho, o filho do seu irmão, e todos os bens, que ele acumulou, veet, olha em branco, veet, hanefesh, asher, asu, e aí ele fala, beharã, a palavra, hanefesh, significa o que? nefesh, significa, alma, e o que é interessante, é a continuidade, asher, asu, a palavra asu, vem da palavra asar, que quer dizer, criar, gerar, gerar, então, se eu fosse traduzir, literalmente, o mais correto, de traduzir esse texto, é assim, e tomou Abraão, assarai sua mulher, e aló filho de seu irmão, e todos os bens, que havia acumulado, e as almas, que eles fizeram em Arã, aí os rabinos olharam assim, por que, o verbo assar, fazer, e não adquirir, porque seria o normal, adquirir, ou comprar, ou comprar, igual está a minha tradução, ou acrescentar, igual está a tradução do irmão Alberto, e do Amado ali atrás, por que, que aqui está o verbo, assar, fazer, gerar, e não adquirir, e não comprar, e não acrescentar, os rabinos tentaram entender isso, vai, é fazer, essas pessoas, essas almas, e engraçado, que não está falando homens, está falando almas, que foram geradas, almas que foram, que foram feitas, por que, que a Torá está dizendo, sobre almas que foram feitas, está dizendo, sim, de uma mudança de vida, desses homens, esses homens, olharam, e viram a mensagem, de Abraão, e eles aderiram, a mensagem de Abraão, mas acima de tudo, a partida, desses homens, da terra, quando Abraão estava, para a terra, onde eles iriam, era porque, eles tinham uma vontade, de Hashem, como a, sua, esses homens, foram gerados, nascer de novo, aí os rabinos ensinam, esses homens, por isso que a palavra fala, assar, eles foram feitos, novamente, eles nasceram, porque eles deixaram, a direcionamento, da sua vida, baseado, naquilo que é social, naquilo que é, financeiro, presta atenção em mim, irmão, você fica olhando para a criança, criança, às vezes, todo dia em casa, aquilo que, ó, que é, o que decide, muitas das vezes, as nossas vidas, esses homens aqui, a maioria, não eram servos de Abraão, eram homens, que talvez, não tinha, nenhuma ligação social, com Abraão, financeiramente, falando, mas, esses homens, decidiram, partir com Abraão, com Abraão, e com a sua parentela, com a sua família, porque eles, nasceram de novo, nascer de novo, fala assim, de um estágio anterior, que era ruim, para um novo, mas, acima de tudo, o complemento de nascer de novo, é que as suas decisões, não são pautadas, pelo seu social, mas, pela vontade, de Hashem, pelo aquilo que é melhor, espiritualmente, isso que é nascer de novo, agora, volta lá para Nicodemus, entende a história, Nicodemus, cria em Yeshua, cria, que ele chega e fala assim, tu és mestre, ninguém pode fazer os sinais, que tu fazes, se a tua palavra, não for verdade, então, ele estava crendo em Yeshua, como Messias, mas, ele estava escondendo, a sua fé, com medo dos, principais judeus, quantos de nós, fazemos isso irmãos, escondemos a nossa fé, e decidimos, o direcionamento, da nossa vida, baseado, não naquilo que é espiritual, mas, naquilo que nós, estamos enfrentando socialmente, quantos de nós, quantos de nós, deixam de estar aqui na casa, porque querem dormir, duas ou três horas a mais, quantos de nós, deixam de estar aqui na casa, porque querem ganhar um pouco mais de financeiramente, sem o trabalho exigir, de trabalhar no Shabbat, quanto de nós, irmãos, decidimos sobre o nosso futuro espiritual, de nosso filho, baseado numa escola melhor, baseado numa educação social melhor, do que uma educação espiritual, quanto de nós, deixamos os valores espirituais, para trás, em prol, de uma beleza física, de uma mulher, em boa, comparado, a beleza física, de um homem, quantos de nós, tomamos essas decisões, quantos de nós, tomamos as decisões, de levar os nossos filhos, e esposas, para um local, onde eu não vou ter, o alimento espiritual, simplesmente, porque eu estou buscando o que, o alimento, material, que é um direito seu, e eu vou te mostrar mais na frente, quanto de nós, tomamos decisões, porque, a gente pode olhar para Nicodemus, e falar assim, que isso Nicodemus, porque você foi ter de noite, com Yeshua, irmãos, nós estamos, nós estamos, frequentando as noites, vamos dizer assim, diretamente com Yeshua, porque nós não queremos mostrar, aquilo que nós queremos espiritualmente, preocupados, simplesmente, com aquilo que é social, e aí, eu faço uma pergunta, e aqui é uma introspecção, a tua vida, o seu cotidiano, é baseado, na vontade de Hashem, ou é baseado, no seu social, e no meu social, não pode ser, meu amado, não, pode ser, se é, não é para que a gente, fica, nos punindo, é para que a gente, olha e fala assim, Senhor, me ensine, e restaure a minha vida, baseado, no espiritual, na tua vontade, me ensina a ser, com Avraham, com Isaac, e como Jacó, que tudo que eles, direcionavam a sua vida, era baseado, na tua vontade, e aprender, a ouvir, e a entender, a vontade de Hashem, é um aprendizado, é um aprendizado, diário, diário, irmãos, eles não aprenderam, de uma hora para outra, ele deita lá, bota a sua cabeça, numa pedra, e de repente, ele tem um sonho, Senhor, será que ir para essa terra, é o certo, na minha vida, e Deus vai dar um sonho a ele, ele fala, esse aqui é o lugar, se não, a casa do eterno, quantas vezes, Alfredo, Rita, nós temos decisões a tomar, quantas das vezes, nós estamos preocupados, com o social, irmãos, você precisa entender isso, pare para pensar, a saúde do teu corpo, a tua vida financeira, o teu casamento, a relação com os teus filhos, qualquer parâmetro, que você tenha, está primeiro ligado a que? ao nosso serviço, a Hashem, qualquer área da nossa vida, está primeiro ligado, ao nosso serviço, a Hashem, se você quebra, esse elo, você quebra, todo, todos os outros aspectos, são quebrados, eu estou falando de servos de Deus, e servas, não estou olhando, para o parâmetro do mundo, tem gente aí no mundo, que é abençoada, que tem uma vida tranquila, tem um bom casamento, tem filhos maravilhosos, não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem nada, mas não tem o elo principal, que é servir a Deus, a gente precisa tirar esse parâmetro, tiremos esse parâmetro, o Alfredo foi lá no meu trabalho, e falou assim, Francisco, como todos os patriarcas, passaram o problema, Abraão teve fome, na terra? Teve, Isaac teve? Teve, Jacó teve? Teve, todos tiveram, sem exceção, sem exceção, primeiro aspecto, primeiro ponto, precisamos nascer de novo, esse é um conceito, nascer de novo, é um ato, aonde eu deixo o meu passado, pecaminoso e errado para trás, e transformo o meu proceder, se alguma criatura está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, isso é nascer de novo, mas ele também tem um aspecto de complemento, que fala de um processo diário, diariamente, precisamos aprender a anular o meu eu, em prol da vontade de Hashem, estamos nascendo de novo, diariamente, diariamente, Mateus, todos os dias, tem uma vontade minha, que não é a vontade de Hashem, e se eu não aprender esse conceito, de que eu preciso abrir mão do eu, Francisco, da Rita, Rita, do Alfredo, do Alfredo, do Roberto, do Ricardo, do Ricardo, em prol da vontade de Hashem, irmãos, nós estamos quebrando o principal elo que temos, e é isso que é nascer de novo, ato e processo, vamos estudar um pouquinho o sonho de Jacob, vá lá em Gênesis capítulo 8, verso 10 a 20, leia para mim Roberto, tem um microfone em pé de você, porque, quando você vai lendo, me ajuda aqui no texto, Gênesis 28, verso 10, ao 20, nós vamos aprender sobre o sonho de Jacob, partiu Jacob de Berseba, esse foi Arã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras daquele lugar, e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir, e sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por cima dela estava o Senhor, que lhe disse, eu sou Adonai, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E aí? É o verso 20, você leu? Ah não. Estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Olha o versículo 15 que o Roberto acabou de ler, estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, não te deixarei, o eterno está prometendo, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito, desde a promessa lá de Isaac, não te deixarei. Continua. Despertando Jacó do seu sono, disse, Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Adonai, esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em uma coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo, e me guardar desta viagem, que ora faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como coluna, será a casa de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Eu não vou entrar nesse detalhe do dízimo aqui não, mas todo servo de Deus, ele dá o seu dízimo. Dízimo, ele antecede a Torá. Eu já vi um monte de... Irmãos, perceba as pessoas que são contrárias ao dízimo. Não são pessoas que se associam dentro de igreja, não são pessoas que querem viver uma vida social, e ficam criticando. Pessoas que trabalham e dão o seu dízimo dentro da igreja. Eu sei que existem erros de muitas congregações, mas você não pode jogar todo mundo dentro do pacote. Essa congregação aqui ninguém recebe, ninguém recebe um centavo. Todos fazemos trabalho voluntário, serve para a manutenção da congregação e as ações sociais que nós fazemos nos hospitais. Só para isso. Mas vamos pular. Não é esse o intuito do estudo. Primeira coisa que eu quero... O segundo ponto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a questão da promessa. Deus não prometeu a Jacob abençoá-lo? Ele está aqui prometendo. Quem não recebeu uma promessa do Eterno aqui? Quem não recebeu, irmãos? Todos nós aqui, sem exceção, recebemos uma promessa do Eterno. E eu quero olhar a experiência que Jacob teve, a experiência que Abraão teve, a experiência que Isaac, que os apóstolos, que os discípulos tiveram, que os profetas tiveram, e olhar assim, qual é a característica da promessa? O que eu preciso saber, gerir na minha vida, de forma que eu entenda o momento certo de pegar a promessa? A promessa, irmãos, ela tem um início, ela tem um e-mail, e ela tem um fim. E você precisa entender cada aspecto, porque Deus fez promessas em pessoas, na qual elas abriram a mão e não quiseram aceitar. Você lembra de Saul? Deus fez promessas em Saul ou não fez? Fez. Em determinado momento da vida de Saul, ele deixou de entender a promessa, e aquilo não deu continuidade. Nós precisamos entender o início, o meio e o fim da promessa. Porque se a gente não compreender esses aspectos, se a gente não olhar as características das promessas, nós vamos deixar passar despercebido a promessa sobre nós, e perderemos a oportunidade de obtê-la. Primeira característica da promessa, na maioria das vezes, eu vou te dizer que, 100% das vezes, o início, daquilo que Deus te prometeu, logo depois, de Deus te dar a promessa, vai na contramão dela. O início, pós promessa do eterno, para você e para mim, vai na contramão, daquilo que Deus nos prometeu. Francisco, onde você pode me mostrar isso? Vai na bênção de Isaac para Jacó, vai lá na bênção. Gênesis 27, verso 27 e 29. Nós temos uma música que fala sobre esse louvor, sobre esse, essa promessa, essa bênção que Isaac faz sobre Jacó. Diz assim, Gênesis 27, 27 a 29. Ele chegou, aqui já, lembra daquela história, que Jacó, toma a bênção de Isaú, ele vai, se disfarça, para receber a bênção, que seria dada a Isaú, ele vai, se disfarça, e recebe aquela bênção, porque Raquel, sua mãe, assim, o orienta a fazer. E ele, chega diante de Isaac, e ali Isaac, profere sobre ele, uma bênção, que está aqui, em Gênesis, capítulo 27, verso 27 e 29. Diz assim, e se aproximou, e o beijou, Isaac, beijou Jacó, quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaac o abençoou, dizendo, eis que o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou, e assim, pois, Deus te dê do ovário do céu, olha que maravilha, do ovário do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos, as nações se encurvem a ti, ser o senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe, se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem, Jacó, olha a bênção, que seja a bênção do ovário do céu, que você tenha a gordura da terra, que você tenha a abundância do trigo e do mosto, olha que bênção maravilhosa, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, e bênçãos físicas, uma coisa ligada a outra, ai, eu vou ser senhor dos meus irmãos, que bom, que maravilha, olha a bênção que meu pai Isaac, está pronunciando sobre mim, de repente acabou a bênção, de repente Deus pronuncia a bênção sobre Jacó, e o pai dele, a mãe dele chama assim, Jacó, vem cá meu filho, vai para a terra, lá de seu tio, irmão da sua mãe, e fique lá meu filho, mas pai você me prometeu, não estou falando que Jacó falou isso, eu estou querendo te mostrar, que o caminho leva, contrário a promessa, pai você, eu estou dando aqui, de forma figurativa, a mentalidade, que a gente pode pensar, mas pai, eu não vou ser senhor dos meus irmãos, pai, o senhor não me prometeu, cadê a gordura então da terra, cadê a abundância do trigo, eu vou levar comigo, não meu filho, vai só, lembra daquele episódio do Chaves, que o Chaves pega o galinho dele, com a trouxinha, ele vai, vai embora, mesma coisa, meu filho, vai desse jeito, é lógico que ele levou, o alimento para a caminhada, mas senhor, quantos servos vão comigo, meu pai, só você meu filho, mas senhor, pai, você tem um monte de servos, olha essa estrada perigosa, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Abraão, teu pai, e o meu criador, há de te abençoar, mas, vai meu filho, vai meu filho, aí eu vou, tá bom pai, eu sou obediente, eu vou, vou descer lá naquela terra, lá Deus vai me abençoar, chega lá, ele pega o tal do Labão, você lembra que Labão, teve uma experiência, lá no passado, que quando Eliezer, ou Eliezer, nunca sei o nome dele, em português correto, Eliezer chega lá, e fala assim, vim buscar aqui, uma noiva, para o filho do meu senhor, quem aparece, primeiro o pai, depois quem? Labão, primeira coisa que ele olha, o que aquele servo está carregando, é o que? O ouro, a prata, opa, vem a bendito do senhor, ele chama assim ainda, vem, entra dentro de casa, bendito do senhor, é com este, que Jacó vai lhe dar, chega lá, e beija, e fala assim, esse é o osso do meu osso, como que ela fala, esse verdadeiramente, é a minha carne, e ele abençoa, só que Jacó, não tem nada para oferecer, só tem a trouxinha do Chaves, lá com ele, eu posso ficar aqui, dentro do estaleiro, mas, eu vou trabalhar, então, para a sua filha, durante sete anos, vou trabalhar para a sua filha, tá bom, trabalhou sete anos, de repente, a filha que tinha prometido, é outra, vou trabalhar mais sete anos, tá, vou trabalhar quatorze anos, Mateus, quatorze anos, cadê senhor, a abundância, cadê o trigo, cadê a gordura da terra senhor, ô Labão, quando que eu vou trabalhar, para a minha casa, quatorze anos irmãos, não é quatorze dias, não são quatorze meses, são quatorze anos, sem ver a promessa, sem ver aquilo se cumprir, e nós queremos tudo imediato, sabe o que é o problema da promessa, problema não, que eu posso te dizer, ela vai te levando na contramão, daquilo que Deus te prometeu, e ela tem, a prova do tempo, e se a gente não aprender, a gerir as nossas emoções, nesse intervalo, onde a promessa, onde a nossa caminhada, levou ao contrário da promessa, nós poderemos perder, a nossa elo com o criador, sabe por que irmãos, a gente começa a questionar, será que foi Deus que me levou, será que foi ele que me fez vir aqui, senhor, olha só senhor, irmãos, a bíblia, a tradição judaica, diz que Jacob não dormia a noite, quatorze anos sem dormir a noite, ele dormia, é lógico, ninguém fica quatorze anos sem dormir, quatorze anos sem dormir a noite, sabe por que, todas as vezes, que uma ovelha do Rubanho, era perdida, sabe o que ele tinha que tirar, do seu salário, tradição judaica, comenta que ele quase não tinha nada, no final, para pagar suas contas, só para viver, mas senhor, o senhor não me prometeu, eu imagino, mas senhor, estão roubando as minhas coisas, senhor, olha meu dinheiro, o trabalho, meu dinheiro vai embora, irmãos, olha para a sua realidade e para a minha, e olha para a realidade de Jacob, vê qual a diferença, a diferença, é que Jacob sabia gerir suas emoções, nesse intervalo, quando a promessa, não está se cumprindo, quando a adversidade da vida, leva ao contrário da fé, ele aprendeu a gerir as emoções, nós não sabemos, o que Yeshua nos ensinou, nada mais é, do que aprender, a gerir as emoções, tenha bom olho, seja feliz, bem-aventurados, são os pacificadores, bem-aventurados, são aqueles que choram, bem-aventurados, são aqueles, que tem sede de justiça, bem-aventurados, são aqueles, que são mansos, e humildes de coração, bem-aventurado, é aquele, que não olha para as coisas, do mundo, mas que ele tenha certeza, que assim como eu venci o mundo, ele há de vencer, e ele precisa ter o que? Bom, ânimo, o que é bom ânimo? Alegria, faça gestão das suas emoções, bem-aventurado, é o varão, que olha para essa criança, e ele adere, as emoções dessa criança, se você não for semelhante, essa criança gera, gere a emoção, tem aquele sentimento dela, de sentir, mas, ela deixa aquilo passar, de forma tão rápida, e olha, ela olha para a sua essência, esse diz, eu escrevi lá, no grupo da conversão, quando a gente foi visitar a criança, no hospital, começa lá, está a criança cheia de dor, começa a brincar com ela, ela mostra um sorriso, que é a essência dela, faz parte da natureza dela, e ali, ela começa a gerir as suas emoções, irmãos, nós não sabemos gerir, não sabemos gerir, a nossa tristeza, é porque o nosso elo com Deus, está o que? Rompido, está rompido, porque se estiver com o eterno, pode vir o choro numa noite, mas a alegria vem o que? No amanhecer, e está lá, Iacov, 14 anos, 14 anos, que a promessa não se cumpre, não se cumpre, vou te falar, que ela vai aumentando, vai aumentando o problema, agora sim, Labão, preciso trabalhar para minha casa, preciso trabalhar Labão, vou fazer o seguinte, eu não quero nada teu até agora, deixa eu zerado, zerado estou, eu quero agora, que a benção do eterno, vai estar sobre o que eu te falar, todos os animais listrados, e manchados, e manchados serão meus, primeira coisa que Labão faz, o corrupto, tira todos os animais listrados, porque o que ele faz, se eu tenho alguém que tem uma, que tem de uma pele escura, e casa com alguém que tem, aí chega Iacov e fala, todos de pele escura vão ser meu, e de pele escura vai ser seu, o que ele faz, ele pega as pessoas, os animais com a pele mais clara, ou mais escura, e tira, para que, ao se unir, não venha, acontecer de animais listrados, nem manchados, ele fala, deixa os animais listrados, e manchados, lá com meu filho, só que, Iacov você via, e tinha o elo com o criador, sempre intacto, quando o nosso elo está intacto, Deus cumpre a sua promessa, e olha a promessa de Deus, não te deixarei, até que tudo aquilo, que tenho dito, se cumpra, qual a diferença da minha, vida e a sua? Irmãos, qual a diferença da minha vida, e da sua? A única diferença, que nós podemos ter, é como nós gerimos, as nossas emoções, é se nós estamos, com esse elo intacto, ou não, porque se tiver intacto, Deus jamais falhará, Deus jamais falhará, e eu posso te dizer, que até as vezes, quando nós rompemos, Deus é misericordioso, e concede, até esse momento, ele concede, mas aqui, não te deixarei, congregação, resse veem, não te deixarei, até que eu tenha prometido, se cumpra, não te deixarei, varões dessa casa, não te deixarei, até que eu tenha prometido, se cumpra, mulheres dessa casa, não te deixarei, até o que eu tenho prometido, a vocês, se cumpra, porque quem está prometendo, é o criador, Deus, criador dos céus, e da terra, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, não quebre o elo, aprenda a gerir, suas emoções, na contramão, da promessa, vai a história, da nossa vida, mas num determinado, momento, se continuarmos fiel, ela volta, ao seu percurso natural, que é a promessa, de Rachei, volta, é natural, ah Francisco, me deu outro exemplo, você lembra de José, eu tive um sonho, meu pai, eu vou contar para você, meu pai, o sonho, o sonho era, que eu estava, em um campo, e eu estava segurando um feixe, de repente, onze feixes, vou tentar ficar parado, meu amado, onze feixes, se dobram diante de mim, e também, mais dois, que era o pai e a mãe, representados, de repente, fala, por acaso, eu, sua mãe, e seus irmãos, serviremos a ti, Jacó na hora, entende, por acaso, imagina José, uxa, que legal, meus irmãos, vão se inclinar para mim, de novo, irmãos, figurativo, figurativo, que legal, eles sabiam, irmãos, essa, essa lógica, de entender, José era um interpretador de sonhos, ele compreendeu o sonho, ele compreendeu, talvez ele não visualizava de imediato, mas ele compreendeu, ele sabia que assim como Isaac foi levantado, para dar continuidade, a geração espiritual, assim como Jacó foi levantado, ele sabia que estava sobre ele, a responsabilidade dele era maior, talvez a gente não percebe isso no momento, a gente só olha para os aspectos positivos, os aspectos negativos, deixa na hora que acontecer, acontece, mas o positivo, a gente quer na hora, meus irmãos, vão me servir, que bacana, eu vou te jogar na masmorra, de repente, você vai lá para o Egito, você vai ficar sem pai, sem irmão, sem família, você vai para a casa, de um grande oficial, lá vão fazer, laxão hará de você, vão dar um falso testemunho, contra ti, você vai ser preso, você vai estar lá injustamente, você vai passar um bom tempo, lá na cadeia, você vai ajudar aqueles que estão na cadeia, vai interpretar o sonho deles, eles vão esquecer de você, de repente, de repente, o sonho se realiza, preciso contar a quantidade de anos, está próximo aí, os 20 também está, entre a promessa, entre se cumprir a promessa, pode falar meu irmão, se Deus tivesse falado para ele, tudo que ele ia passar, não sei se ele, eu acho que ele não ia querer, não ia querer não, esse sonho, mas o problema, é isso que Deus coloca, Deus dá um sonho, e Deus deu um sonho a José, e não falou tudo que, o que ele iria passar, por quê? Porque ele sabe das alimentações humanas, a primeira coisa que nós temos, no problema, é querer desistir, se a gente, se a gente tem ciência dele antes, deixa essa promessa para outro, não é fácil meu amado, aprenda, vamos aprender a gerir as nossas emoções, neste momento, saiba que aquele que prometeu, é fiel para? Aquele que prometeu, é fiel para? Aquele que prometeu, é fiel para? Fala com vontade irmãos, cumpre, cumpre, vai cumprir sim, na minha vida e na tua vida, amém, Baru HaShem, Baru HaShem, gratidão a HaShem, esse é o outro aspecto, o intuito é sempre um, o intuito é sempre um, o intuito é sempre um, moldar, o nosso caráter, qualquer prova, qualquer teste, qualquer momento da nossa vida, o intuito é sempre um, moldar nosso caráter, eu falo, nós temos um, você destituir, você tirar rito, uma história religiosa, não é fácil, não é fácil, até hoje, eu posso te dizer, que existe aquela questão, da indulgência católica, né, romana vamos dizer assim, católica já é um outro contexto, mas romana, até hoje, daquela coisa punitiva, né, antigamente existia o Deus do Velho Testamento, severo, rigoroso, cheio de lei, faça isso, não faça aquilo, faz dessa forma, depois vem o Deus da graça, mas esse Deus da graça, se você fizer isso, ele vai te punir, olha só, ele vai te punir, paga aqui essa continha, dá um dinheirinho aqui, para aí eu vou te dar algumas indulgências, para que você fique livre desse negócio, ó, você vai para o fogo do inferno, você vai para o fogo do inferno, aquela visão, de que você, irmãos, eu sempre falo isso aqui na congregação, quem ama o pai ou a mãe aqui por medo? Quem ama o pai ou a mãe aqui por medo? Começa a bater o seu filho, espanca seu filho, espanca seu filho, para ver se seu filho vai te obedecer por medo, ou ele vai te obedecer porque ele te tem como pai? E se você vai olhar para o seu pai e vai falar assim, poxa, eu amo esse pai porque ele me espanca, porque ele vai me condenar no fogo do inferno, se a gente não é assim, se nós não temos esse sentimento, por que que você imagina, que um Deus vai ficar, colocando na mentalidade sua, que você vai para o fogo do inferno? Irmão, se a gente não serve a Deus pelos verdadeiros motivos, que é o amor a Ele, pela gratidão a Ele, pelas bênçãos que Ele nos dá, não importa você saber de inferno, porque não vai ser isso que vai te prender diante de Deus, e eu fico pensando na mentalidade desses líderes, para subjulgar a mente das pessoas, e fazer com que as pessoas estejam presas nelas, né? Ah, vem cá, eu sou o pastor, já falei que vocês precisam ter respeito aqui na liderança, de pastor, de qualquer líder, como seus pais e mães, é o que a Bíblia diz, pais e mães, tá? É o mesmo respeito, é o mesmo respeito, mas não subjulgue a sua mente, a sua decisão a essas pessoas, se seus pais e sua mãe não podem subjulgar a sua mente, quanto mais um pastor, ou um rabino, ou qualquer um que seja, aí vem aqui as pessoas e fala assim, Francisco, poxa, eu preciso que você me ajude a tomar a decisão da minha vida, ah, meu amado, não dá, né? Eu posso te ajudar em oração, posso compartilhar com você, posso pedir a Deus para te revelar, mas não vem com essa história de guru aqui não, que precisa de pastor para ficar orientando a tua vida, orientar uma coisa, né? Decidir por você a sua vida, eu acho que esse é o caminho, não vem com esse negócio aqui, ouvir o conselho do pastor é fundamental, é fundamental, mas saia dessa mentalidade, é o que diz a palavra, se eu não me engano é Pedro, que a gente tem que pastorear com o rebanho, não subjulgando a eles, não como dominadores, não como aquelas pessoas que só querem desurpar das pessoas o medo, de forma que as pessoas estão na religião por causa de medo, nós precisamos aprender a receber a Hashem, porque ele é um pai, porque ele nos ama, e Exu para dizer disso, diz assim, se voar sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso pai no céu, então pare de ter essa mentalidade, entenda que se você está passando uma doença, se você está passando uma dificuldade financeira, se você está com problema emocional, se você está com depressão, se você tem problema na sua família, Deus está querendo mostrar para você o amor dele, e você precisa enxergar dessa forma, ah, eu estou assim porque eu pequei, pode até ser, mas se você está assim porque você pecou, então deixe de pecar, e vamos melhorar como ser humano, simples assim irmãos, simples assim, então aqui ó, o terceiro ponto, para o cumprimento das promessas, olha aqui ó, terceiro ponto, é a caçamba ali que está derramando a aria, terceiro ponto, para o cumprimento da promessa, vamos lembrar, nascer de novo, o primeiro ponto, o segundo ponto, entender que tem um tempo para a promessa de Deus, tem um tempo, e terceiro ponto, é necessário o aprendizado, para que a benção da promessa venha, é necessário o aprendizado, Deuteronômio capítulo 8, abre lá comigo, lê de 1 a 5 para mim Roberto, é, não, 8 de 1 a 5, tereis muito cuidado, em cumprir todos os mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais, até o 2 só, e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra, que o Senhor com juramento, prometeu a vossos pais, lembrar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, os seus mandamentos, até aí, tá bom, olha só, verso 2, lembrar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o teu Elohim, te guiou, no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, e para te provar, eu falo que, olha, eu quero que você entenda, isso aqui no hebraico, irmãos, porque quando você olha aqui, te humilhar, e te provar, se eu perguntar a vocês, o que é te humilhar, o que é te humilhar, pastor, sabe, pastor Lúcio, dá esse sentido, diminuir, ou envergonhar alguém, ou apresentar uma pequenez, daquela pessoa, a sua incapacidade, mas, é muito pouco, você entender isso, eu quero mostrar para vocês, essa frase, para te humilhar, e te provar, para te humilhar, e para te provar, no hebraico, passa ali, meu amado, deixa eu ver se eu encontro, vai, passa, passa, ali, olha, aquela, são três palavras ali, existe uma frase, lemaã, anotirá, lena soterra, ali está escrito, para, ti, eu vou falar como está a tradução, para ti, lemaã, é para ti, ou, afim de, é no sentido de um objetivo, é uma ação que denota um objetivo, lemaã, anotirá, lena, lena soterra, para, te humilhar, e para te provar, essa tradução, no português, não é correta, não é correta, ela não é, ela é incompleta, porque, essas traduções, estão certas, mas, ela não dá o sentido, do texto, ela não dá o sentido, porque, quando você olha, te humilhar, dá um sentido, Deus me fez pequeno, Deus, está mostrando que eu sou, de forma, totalmente dependente dele, que eu não tenho uma característica, que possa evoluir, ali não, ali dá o outro sentido, essa conjunção, lemaã, sempre quando ela surge, ela tem um objetivo, ela é um indicativo, de um objetivo, afim de, para que, por conta de, ela tem um objetivo, a ser alcançado, todas as vezes, eu não vou falar que é todas as vezes, porque eu não estudei todas as vezes, mas, sempre quando eu olhei, este verbo, é, aqui, que fala, humilhar, que eu vou te mostrar ele ali, em hebraico, está ali, anar, te humilhar, a palavra, nemaã, vai estar junto, porque, o sentido, da palavra, anar, ela só faz sentido, porque ela tem um objetivo, então, lemaã, é uma conjunção, que indica, para que, afim de, por causa de, por conta de, a outra palavra, anotirá, anotirá, deriva do verbo, anar, que significa, responder, testemunhar, se render, conceder, olha só, te responder, te dar clareza, te mostrar a você, qual é o caminho, como você proceder, te responder, a fim de, te responder, e depois, lê, na, soterra, essa frase, ela é mais difícil, de você compreender, no hebraico, porque ela, mesmo, os conhecedores, do hebraico, não consegue, dar o significado, pleno dela, presta atenção, aqui em mim, irmãos, por favor, não olhe as crianças, presta atenção, senão, você não vai entender, essa palavra em hebraico, ela só pode, ela só pode, dar o significado dela, só pode dar o significado dela, comparando, o contexto, então, eles pegaram, em outros textos, que ela está aparecendo, para sentir, para entender, o seu sentido, essa palavra, an, é, le, na, soterra, ela deriva, da palavra, nes, está ali em branco, está ali, em amarelo, tenta passar o mouse, ali na, na terceira, parece o mouse, não, né, ali, isso, isso, aqui, nes, nes, em hebraico, significa, estandarte, então, os rabinos, entendem, que essa palavra, que está para você, provar, ela significa, que Deus está mostrando, para você, a sua, característica, porque, que o estandarte, faz, quando você está com estandarte, você está mostrando, quem você é, quem você pertence, a sua identidade, a sua identidade, então, o objetivo ali, ó, vamos ler agora, leman, anotra, lená, soterra, significa, para te, responder, e mostrar a sua, identidade, provar, dá o sentido assim, que Deus precisa, te provar, para conhecer, quem você é, irmãos, Deus é conhecedor, de tudo, ele está, testando, o seu caráter, para que você, saiba, quem você é, para que você, saiba, quem você é, aqui, Deus está mostrando, quem é você, e quem sou eu, todas as vezes, que você, passa por uma aprovação, o objetivo de Deus, é formar o teu caráter, e para formar o seu caráter, você precisa saber o que? Quem você é, você lembra de Tiago, lá no capítulo 1, que ele diz assim, aquele que ouve a palavra, e não a pratica, ele é semelhante ao homem, que contempla o seu rosto no espelho, e logo se esquece, o que ele está querendo dizer? É só olhar a fisonomia, e lembrar? Não, ele contempla, aquele que ouve a palavra, o que a palavra mostra? Mostra as suas obras, e a minha, quem é você, e quem sou eu, e quando nós não obedecemos, nós esquecemos do que somos, e esquecemos da palavra, nós não olhamos de forma para, melhorar, para evoluir, eu esqueço o que eu sou, eu esqueço que a palavra está revelando quem eu sou, se eu sou um pecador, deixo o pecado, se eu estou roubando, deixo de roubar, se eu estou mentindo, deixo de mentir, se eu estou prostituindo, deixo de prostituir, se eu estou falando mal, que eu deixo falar mal, se eu sou ignorante, que eu sei, irmãos, nós estamos numa síndrome, na sociedade de Gabriela, a gente já falou isso aqui, diversas vezes, eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim, Gabriela, nós precisamos entender, que o servo de Deus, ele muda, ele pode ser um prostituto, ele deixa de ser, um assaltante, ele deixa de ser assaltante, mentiroso, ele deixa de ser mentiroso, roubador, ele deixa de ser roubador, falar mal, ele deixa de falar mal, ele é ignorante, ele deixa de ser ignorante, ele trata mal, esposa, ele deixa de tratar mal, ele é um péssimo filho, ele passa a ser um bom filho, um bom marido, um mau marido, passa a ser um bom marido, somos seres mutáveis, e a palavra de Deus, que vai nos revelando, como purificará um jovem, o seu caminho, observando o que? Segundo a sua palavra, a tua palavra, é luz, para os meus caminhos, ela vai revelando, quem eu sou, e vai dando iluminação, é assim meu amado, olha o verso 16, para a gente encerrar, que eu tenho mais duas páginas aqui, eu não vou ficar não, página 16, verso 16, desse mesmo capítulo que nós lemos, você está lendo Roberto, que eu não estou não, 16, só o 16, saiu? Então Deuteronômio 8, deixa eu ir lá, Deuteronômio 8, 16, diz assim, que no deserto, te sustentou com o maná, que teus pais, não conheceram, o mesmo verso, aqui, a palavra, é, Lema, Lema, ele aparece duas vezes, para, para escrever, para te responder, e para te revelar, né? É, para afim de te humilhar, e te provar, afinal te fazer, bem, o objetivo é só esse, é te fazer bem, é provar o você, para que você saiba quem você é, e dar resposta, para você mudar, e eu faço a pergunta, o que fez, Jacob, Israel, era um homem, que, ouvia, a revelação de Deus, quem ele era, e seguia, as respostas, dadas por Deus, falta isso, para nós, irmãos, a única diferença, todos nós recebemos, a promessa, todos nós, estamos passando, no período do tempo, todos nós, precisamos aprender, a única diferença, que nós podemos ter, do nosso patriarca, Jacob, e eu espero, que a gente não tenha, que a gente se assemelhe, a ele, que a gente saiba, gerir as emoções, que a gente saiba, passar esse período, do templo, e do tempo, e da aprendizado, de forma espiritual, não quebre o elo, do criador contigo, saiba que, tudo que ele está gerando, na tua vida, é para, o teu bem, é assim, que precisamos enxergar, Deus, eu tinha mais, alguns itens, para falar, mas o tempo, não me deixe, primeiro, nasça de novo, todos os dias, que a vontade de Deus, seja a tua vontade, segundo, a promessa, tem um período, do tempo, e terceiro, adquira o aprendizado, da promessa, pois assim, ela chegará ao seu tempo, amém? Vamos ficar de pé. Amém?